Música Documentário Sonhos Nunca São Demolidos mostra a remoção das famílias do bairro São Gabriel para a construção da nova rodoviária. Seminário de Iniciação Científica reúne as melhores pesquisas feitas por alunos de graduação da PUC Minas. Profissionais inovadores participam do Seminário de Inovação e Empreendedorismo no Museu de Ciências Naturais. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você! Música 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 Uma notícia para os professores. A PUC Minas está lançando pós-graduação Lato Senso na modalidade semipresencial com foco na formação dos docentes. São 13 cursos oferecidos, entre eles educação infantil, ensinos de educação física, matemática e sociologia. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro no site www.pucminas.br Mais informações pelo telefone 3319-4444. Mais de 200 famílias do bairro São Gabriel foram removidas para a construção da nova rodoviária de Belo Horizonte e, mesmo assim, não se entristecem com o futuro incerto, na certeza de que os sonhos nunca são demolidos. Quatro anos à espera de um dia nem tanto desejado. O aviso pegou os moradores de surpresa. As casas do bairro São Gabriel dariam lugar ao novo terminal rodoviário de Belo Horizonte. A desapropriação era inevitável. A realidade de casas sendo demolidas às pressas e as indenizações de baixos valores incomodou a Amanda. Eu já fazia alguns acompanhamentos de algumas comunidades. E aí, vendo a remoção acontecer tão próxima daqui do campus, da PUC São Gabriel, eu tive a ideia de procurar o pessoal, os alunos e tal, para poder fazer um memorial. Para legitimar a insatisfação dos moradores, Mariana e a equipe do laboratório de vídeo da PUC São Gabriel deram um novo sentido à desapropriação. Uma história de sonhos que nunca serão demolidos. As pessoas todas que eu peguei depoimento moravam no São Gabriel há mais de 10 anos. Famílias criadas lá, pessoas contando de como o bairro era antes, que tinha campo, que tinha isso, que tinha aquilo. Então, na verdade, o conceito que eu tive foi simplesmente que se tratavam de famílias exercendo o seu direito à moradia ali, que estavam sendo retirados e que estavam sentindo uma dor muito grande por isso. Porque era um dia você ia, a casa está lá e no outro dia não está mais. Um dia ele tem um vizinho e no outro dia não tem mais. Os sonhos nunca são demolidos veio a partir de uma frase, uma pichação que a gente viu de um dos moradores desconhecidos. Então a gente começou a realizar esse sonho porque a gente achou que cabia aí no documentário essa forma participativa. O documentário também tem esse cunho social, porque o importante é que essas pessoas estão sendo removidas, mas também a maneira com que elas estão sendo removidas. Se discute muito aí a necessidade de se construir uma rodoviária. Tudo bem, é bom para a população, é bom para a sociedade, mas até que ponto a gente não tem que levar em consideração o bem-estar das pessoas, a questão sanitária. O documentário que ainda será lançado foi além da proposta de um simples relato. Com a ajuda dos monitores do laboratório de vídeo, estudantes e patrocinadores, o sonho de um casal morador do bairro pode ser, enfim, realizado. A partir de um depoimento do casal, que eles tinham essa vontade de casar. A partir daí a gente, ela produziu todo um casamento, comprou aliança, vestido de noiva. Na verdade o casamento, ele foi um anexo ao documentário, né? A gente passou de ser observador para participar e criar uma atmosfera, criar uma realidade dentro daquele. A gente interferiu naquela realidade, né? Intencionalmente, porque a gente considerou que a ideia do casamento seria muito interessante, né? O memorial e o vídeo, principalmente, é para dar reconhecimento para a luta deles, mas também para que eles tenham uma memória do lugar onde eles moraram. Então a gente tem contato e, no caso, eles vão ser esquecidos, não por nós. Uma das funções da educação superior é promover a disseminação do conhecimento a serviço do bem-estar das pessoas. E a PUC Minas, é claro, não poderia pensar de forma diferente. Investir em ciência estimulando a produção de pesquisas de alunos e professores é uma das qualidades da melhor universidade privada do Brasil. Promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação da PUC Minas, o Seminário de Iniciação Científica chega à sua vigésima primeira edição. Na realidade, ele é o momento final dos alunos de iniciação científica que fizeram seus projetos no último ano. E esses alunos, os melhores alunos, os melhores projetos, tiveram o seu reconhecimento aqui, nesse evento, na apresentação dos seus trabalhos. A iniciação científica é um momento dentro da vida estudantil, do aluno, importantíssimo, muito rica. O aluno que faz uma iniciação científica é um aluno diferenciado. Não só para o mercado de trabalho, para as empresas, de uma maneira geral, mas esse aluno vai despertar nele, seguramente, a questão do mestrado, se fazer um mestrado, se fazer um doutorado. Hoje, os nossos professores, seguramente, são professores que fizeram iniciação científica na graduação. Foram apresentados 75 trabalhos de diversas áreas do conhecimento. Uma comissão que incluiu professores da universidade e representantes do Fundo de Incentivo à Pesquisa e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, indicou os melhores para a premiação. A gente vai fazer uma avaliação aqui hoje dos trabalhos que foram selecionados nas unidades, os melhores trabalhos das unidades, passam para essa avaliação na etapa final. E nós vamos aqui, em grupos por área, a gente faz, são vários avaliadores por grupo, a gente faz uma avaliação desses trabalhos selecionados e, a partir daí, a gente retira aqueles melhores classificados para uma premiação. A gente está avaliando, nesse momento, o produto final de um trabalho maior. Enquanto banco avaliador, eu entendo da importância da avaliação, da categorização desses trabalhos que estão sendo apresentados para o aluno, para que o aluno desenvolva o seu trabalho e não só desenvolva, no final, que ele possa ser avaliado, esse trabalho, por uma comissão que tem competência para poder julgar e, nessa avaliação, nós devemos tirar quem são os melhores, quais são os mais pertinentes. Isso é uma orientação, inclusive, para poder entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia está provado, já, pelo CNPq, que um bom estudante que começa a iniciação científica desde a graduação, quando ele termina a faculdade, ele tem um potencial muito maior de inserção no mercado. Se ele quiser seguir na carreira acadêmica, ingressão na pós-graduação, mestrado, doutorado, e, sem dúvida, ele sai com uma outra maturidade e melhor capacitado a buscar soluções para problemas da sociedade atual. A participação em um seminário de iniciação científica pode ser decisiva para um aluno que quer entrar bem preparado no mercado de trabalho. Eu estou aqui com uma dupla que veio hoje assistir o seminário, mas já está com o projeto encaminhado para o ano que vem. É isso mesmo, João? É isso mesmo. Agora estamos esperando o resultado, mais ou menos, no final de novembro, início de dezembro, para ver se a gente passou. Por que é tão importante participar de um projeto como esse para estar mais preparado para entrar no mercado de trabalho? Porque eu acho que é fundamental você escrever um projeto, uma vez que escrevendo você melhora a sua redação e, assim, te ajuda no mercado de trabalho. Você acha que no mercado, uma pessoa que participou de um projeto desse já chega com pontos na frente, já é mais bem vista e mais bem aceita? Com certeza. Eu acho que são mais pontos na frente e é sempre um diferencial em relação aos outros. Os profissionais inovadores têm despertado a atenção das empresas. Criatividade passou a ser um fator de seleção no mercado. Antenada em relação a isso, a PUC Minas promoveu o Seminário de Inovação e Empreendedorismo. Um dos objetivos do seminário, realizado pelo Sistema Mineiro de Inovação e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMIG, é mostrar para os estudantes como o setor de inovação atua dentro de uma empresa. Os estudantes participam previamente com inscrições através da rede do CIMI, o cime.org.br e, durante o evento, eles participam com perguntas para os palestrantes em um momento de uma mesa de discussão. As empresas têm buscado, através do CIMI, oportunidades de novos negócios e conhecimento nas universidades. Então, através do CIMI, a gente tem feito uma articulação entre o conhecimento que é produzido na universidade e as empresas com suas demandas tecnológicas. Thales José é aluno do curso de Sistemas de Informação. Durante um ano, atuou como pesquisador no MIC, Centro de Inovação da Microsoft, na PUC Minas São Gabriel. Para ele, a experiência ajudou na hora de dar o primeiro passo em um novo projeto. O mercado está muito bom, principalmente com apoio a novas empresas, principalmente apoio do governo com incubadoras e vale muito a pena para o estudante que quer investir nesse caminho do próprio negócio. É na universidade que grandes empresas encontram os futuros profissionais inovadores. Olha, o conhecimento que é gerado na universidade, ele vai beneficiar a sociedade através de inovações que são implementadas pelas empresas. São pequenas empresas e grandes empresas também. E grandes empresas já têm uma estrutura devidamente qualificada para agilizar mais rapidamente os resultados para a sociedade. Agora, uma pessoa inovadora, um profissional considerado inovador, ele tem que ter, ele tem que gostar de futuro, ele tem que gostar de olhar para frente, enxergar as coisas na frente, ele tem que conseguir fazer algumas conexões meio improváveis, ok? Ele não tem que ter, ele não pode ter aversão ao risco, ele tem que estar o tempo todo querendo arriscar um pouco e além um pouco do que o normal. Ele tem que conhecer um pouco de ferramenta, de inovação, alguma metodologia, alguma coisa que facilite a vida dele também. Esta edição do Espaço PUC está chegando ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc.minas.br A sua participação é muito importante para nós. E se você perdeu essa ou outras edições do programa, não se preocupe. Basta acessar o nosso canal na internet. O endereço é youtube.com.br Amanhã eu estou de volta no nosso encontro diário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri